e aí galera beleza só wg gamer hoje trago um vídeo estando novo perto que vem pra gente no evento sazonal esse aqui é o chamado ré com o pé que parece que está top eu não joguei com ele ainda não testei ainda eu acabei de pegar fazer esse evento sazonal aqui vem sazonal fácil em fazer galera tranquilo isso aqui é o segundo o prodígio em vantagens está lá o pertinho até adicionar ele aqui ele é um pet verde eu gosto de usar isso aqui que reduz 100% recuo do jogador a ser atingido né deixa o cartelha que ele chama ré com quando um inimigo inimigo foi eliminado os inimigos próximos serão escaneados exibidos no minimap então significa que tipo quando você matou um inimigo ele por perto pelo menos tipo assim eu não sei quantos metros mas a gente sejam os 10 metros tipo matei um cara aqui aí naquele círculo de 10 metros vão aparecer o inimigo no minimap para você eu acredito que seja isso vamos vamos testar aí para ver como que esse perto eu vou mudar o mapa deixar zona de conflito e vai nesse daqui da rússia vai esse mesmo e vamos testar e aí vamos ver se vai dar bom essa partida deu uma lagadinha em estimulador mas deu bom ó matei o inimigo a ele fica em branco ó ele fica em branco mas não eu matei esse ele já mostrou em e aí eu tentei puxar a bazuca para matar a cabine roscando a pressão tem isso no minimapa agora entendi por exemplo quando você mata o inimigo ele aparece em branco no minimapa ó ó óh tá vendo alguém olha ele vai citar do lado dele ó tá vendo aquele círculo que abre no minimapa no ponto direito em cima lá lá óh agora entendi os� astro aqui éально para mostrarässe ó eu citei ele ele abre um círculo branco ó ó ó oi 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 matei ele abre o círculo branco aqui em cima que nesse viram e tipo assim eu achei que seja uns 5 metros 5 8 metros ao matei um lá ele abre o círculo ele mostrou tudo em um ponto vermelho tá vendo top top mas eu acredito que não seja tão útil ó eu matei ele não tem ninguém ali eu vou matar ele vai escanear ninguém também ó tem só 5 metros aí escaneou também ninguém é galera acho que é só cinco metros acabei morrendo é cinco metros quando a partir do momento não se mata o inimigo certo olha o próprio robô do filme ele tá vendo ele escaneia aqui tipo assim um perto interessante galera tipo assim as vizinho localizar destruir ele seja bom tá ligado porque tipo localizar destruir nem se joga muito junto firma What do you think will a man of course é a maior parte interessante Da hora esse perk, mas assim, eu acho que não é tão útil. Eu acredito que não que seria tão útil, mas não é tão útil. Bom galera, eu fiz o teste no novo perk pra vocês verem. Vocês entendem, tipo assim, você mata o inimigo, aí cria um ponto branco no minimapa e abre um círculo. Esse círculo que ele abre, ele pega durante a lateral, nesse círculo, de 5 metros. Nesses 5 metros que ele pega, ele mostra o inimigo no minimapa em vermelho. Tipo assim, não importa quantos tem, aí ele vai ficar piscando no minimapa em cima, né, mostrando que tá os pontinhos vermelhos onde o inimigo tá. Talvez esse perk aqui seja útil no localizar e destruir, mas eu acredito que também não. Que não vale tão a pena utilizar ele. Eu não gostei muito. Tipo assim, tem perk melhores, que nem eu gosto de usar muito o Dureza. Tipo assim, em cada moda eu utilizo um perk, né, mas o Dureza eu utilizo mais aí. Porque ele reduz 60% do controle de recoil quando o inimigo tá te dando bala, então eu prefiro ele ainda. Mas tudo vai de teste, né, às vezes tem outra forma de utilizar esse perk, mas eu particularmente não gostei e não vale a pena. Essa é a minha opinião, galera. Bom, se vocês gostaram do vídeo, deixa o like, se inscreva no canal se você não for inscrito. E até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho